Muito bem, Fábio, amigos do Caso de Polícia, aqui chegando o pessoal da Rotam, do 5º Batalhão da Polícia Militar, trazendo aqui nesta viatura do 5º Batalhão os dois menores acusados de atentarem contra a vida de outros dois menores, ali na região do Iraque, em Mangabeira. Eles estão sendo tirados desse momento aqui, pelo pessoal da Polícia Militar, são dois menores que estavam armados, armados naquelas duas bicicletas, segundo informações da Polícia Militar do Estado da Paraíba. E é claro, serão apresentados aqui a autoridade policial. Você é tirado contra aqueles meninos ali, foi, irmão? Foi eu não. É, foi eu não. Foi eu não. Por que foi? Você estava armado também, não? Não. Estava só na bicicleta? Foi. Foi ele que estava armado? Sei não, não foi pego nada comigo, não. Nada com você, não? Armado com o senhor, tá aí. Já quis aprender alguma vez? Primeira vez? Foi você, irmão, que ia ter o conto de mim lá? Foi eu não. Foi não? Você por quê? Jamais, foi eu. Mas o revolver estava com você? Estava. Você não tirou contra eles, não? Não. É a primeira vez que é apreendido? É. Primeira vez? Primeira vez. Embora ele não irá com mim, não é? É, não. Aí, portanto, o pessoal da Polícia Militar, Rotam, 5º Batalhão, Tenente Yane está aqui, que é a CPU do dia, acompanhando todo o processo. Tem dois menores ali que se dizem vítima desses dois. Um disse que não estava com a arma, o outro confirmou, estava com a arma, mas que não teria atirado contra ninguém. Conversando conosco aqui, dentro do caso de polícia da sua TV Tambaú. Estão sendo trazidos aqui para a delegacia do menor vítima, por quê? Porque eles tentaram, segundo informações, são acusados de tentarem contra a vida de dois menores. E aí, por isso que estão sendo apresentados aqui na delegacia do menor vítima. Muito bem, Fábio, eu passei com os dois menores, que são vítimas daqueles dois que foram apreendidos pela equipe da Rotam, do 5º Batalhão. Realmente eles atiraram contra vocês? Atiraram. Por que eles atiraram contra vocês? Senhor. Sabe não? Conhecia eles em algum canto? Não. Tem rixa? Não. Algum envolvimento, irmão? Viciado? Não. Você tem quantos anos, irmãozinho? 16. 16? Mora ali mesmo na região? É. Não sabe por que eles atiraram em você? Não. Será que você teria sido confundido com um inimigo? O que é que você acha? Senhor. Sabe não, né? Senhor. Conhece esse outro aqui? Conheço. Conhece? Seu amigo? É. E você, irmãozinho, ele realmente atirou contra vocês dois? Foi. Sabe por quê? Não. Não conhece eles? Não, não, não. Do nada eles atiraram em vocês? Foi, do nada. Como é que foi? A gente estava tomando banho, chegaram, dar os dias. Foi, a gente saiu correndo. É, de uma banha ali. Você vai. Nunca tinha acontecido isso? Não, não. E aí, viram vocês, de nada, começaram a atirar em vocês? Foi. Pura maldade? Aí, eu não sei. Você tem algum vício, não? Não, não. Nem inimigos, nada. Olha a arma, as informações da polícia que estava em poder dos menores. Esse revólver é 38, calibre 38, cano curto, três munições intactas. E, é claro, arrotando o quinto batalhão da polícia militar, conseguiu evitar, ou pior, e retirar mais uma arma de circulação, claro, nesta violência crescente na capital paraibana. Enfim, a mãe de um dos menores acusados já está aqui. Obviamente, muito chocada, muito triste, não queria estar nessa situação, mas, felizmente, ela foi pega de surpresa, como ele disse, nessa situação. Nós recebemos informação, a princípio, pelo tenente da Rotam, e logo após, via CIOPE, que dois elementos haviam feito um disparo no açude contra os menores, que estavam tomando banho. E saímos em inteligência. Entramos ali para o conhecido Iraque, por dentro de uma trilha, e eles vinham sentindo até o Iraque, que já tinha feito um disparo lá, já estava vindo até o local, fizemos a abordagem, e foi encontrada a arma de fogo com o mesmo. Eles vinham de bicicleta, essas bicicletas que a gente mostra aí nas imagens do nosso Félix Almeida, estavam nessas bicicletas, é isso? Positivo, estavam nas bicicletas, a gente pegou de surpresa, na hora que eles vinham saindo da mata, e não esboçaram nenhuma reação, e conseguimos então tirar mais uma arma de circulação. Da delegacia do menor, repórter Rubens Júnior, na minha cara Almeida, o bonitão para o caso de polícia.